Olá pessoal do YouTube, muito boa tarde. Pessoal, vamos fazer uma oração, né? Como de costume. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aqui estamos mais uma vez para honra e glória do teu santo nome. E te pedimos, Senhor, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha abençoar nossos trabalhos, que nos dê sabedoria e inteligência e continue nos dando saúde, força e coragem, Senhor. Fica conosco, nos abençoe, abençoa cada um que estiver assistindo esse vídeo, onde quer que tenha um inscrito meu, que o Senhor alcance ele com o teu poder, com a tua sabedoria, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, olha, hoje nós vamos fazer maçã, tá? Faz de conta que é uma maçã, tá, pessoal? Porque eu não tenho muita experiência para fazer isso, é a primeira vez que eu estou fazendo. Mas eu achei que ficou até bacaninha. Olha aqui, olha, a maçã, ó. Maçã de biscuit. A gente, vou mostrar para vocês como faz, mas eu vou começar pela pintura, tá, pessoal? Porque enquanto eu passo a tinta, e aí dá um tempo para ela secar um pouquinho, eu vou mostrando como é que eu executei esse trabalho, tá? Enquanto isso, vocês vão dando uns likes aí para mim, vão se inscrever no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen, e esse é o canal RT Rústica. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu vou fazer uma cirurgia, né? Então, para isso, pessoal, para eu fazer essa cirurgia, eu preciso gastar muito dinheiro, porque pelo SUS não tem como. E o meu caso é meio urgente, não dá para ficar sem a cirurgia, sabe, pessoal? Então, eu queria, para eu conseguir arrumar esse dinheiro, é claro que meus filhos vão ajudar, mas mesmo assim é muito dinheiro, sabe? Eu preciso de oito mil reais para fazer, executar essa cirurgia, tá? Então, vocês sabem que eu recebo alguma coisa do YouTube, né? Alguma coisinha do YouTube eu recebo. Mas eu gostaria de pedir a vocês, aqueles que quiserem me ajudar para fazer essa cirurgia, pessoal, assistam meus vídeos inteiros, deixa rodando aí, assistam os comerciais, não precisa assistir, deixa rodando, tá? Deixa rodando, depois você vai lá, deixa seu comentário, fala sobre o vídeo e você vai estar me ajudando, porque dia 22 agora fecha o mês, tá, pessoal? Vai fechar o mês, então já vai sair uns troquinhos até bons para mim. Se vocês me ajudarem, eu vou conseguir bater essa meta até lá, porque eu tenho um dinheirinho, mas enquanto eu não bater o 100 dólares, eu não consigo receber nem o que está lá, sabe, dos outros meses, né? Então, esse mês eu já estou quase conseguindo. Se vocês colaborarem comigo, já vai me ajudar aí muito na cirurgia. Não digo que tudo, né, pessoal? Mas uma boa parte da cirurgia vai dar para cobrir. Então, eu gostaria de pedir a vocês, encarecidamente, que vocês me ajudem aí, assistam todos os meus vídeos, dá like, deixa comentário. E principalmente, pessoal, orem por mim, tá? Orem muito por mim, pessoal, que eu vou precisar, tá bom, pessoal? Minha situação não é muito boa, tá? Então, eu peço a vocês, em nome de Jesus, me ajudem aí, beleza, pessoal? Então, olha, então, essa é a maçã, né? Então, vamos começar aqui. Mostra na mesa. Eu deixei esse palito, pessoal, para mostrar para vocês que a hora que você for fincar esse palito aqui, você faz o buraquinho, enche com cola e põe o palito, que é para a hora que você cortar ela não sair, tá? Ela está super colocada, tá? Então, agora eu vou cortar ele aqui, porque eu quero deixar ele um pouquinho maior, porque eu quero pôr uma folhinha aqui, tá? Ó. Aí, essa partezinha que fica, eu tinjo ela, tá bom? Depois eu vou tingir para vocês verem, tá? Então, é isso, olha. Agora, eu vou começar tingindo essa daqui, essa aqui que está pronta, ó. Como é que eu... Eu vou tingir ela, tingir não, pintar, né? E vou deixar ela secando um pouquinho, enquanto eu mostro para vocês como que executa ela, tá bom, pessoal? Olha, eu vou pegar aqui as coisas. Olha, está bagunçado aqui, porque eu já pintei essa outra, já pintei algumas uvas, já pintei algumas coisas. Então, por isso está aqui. Então, eu quero aproveitar esse restinho ainda, tá, pessoal? Não vou botar numa vasilhinha limpinha para mostrar para vocês, mas eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar o laranja, o amarelo limão, o amarelo... Amarelo ouro, né? E vou usar uma isca de verde, e vou usar o carmin, e vou usar o... Como que é o nome disso aqui? O violeta permanente. Tudo que eu usei na semana passada, eu vou usar, tá? De novo. O que eu usei na ameixa preta, tá, pessoal? O que eu usei na ameixa preta, eu vou usar aqui na maçã também, tá? Só que mais disfarçado para não ficar roxa, né? Porque a maçã tem que ficar mais para amarela do que para roxa, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar um pincel... Eu já gosto de usar um pincel só, tá, pessoal? Eu não fico com um... Só que ele tem que estar seco e limpo, tá? Tem que estar bem seco e limpo. O óleo secante, né? Óleo não, secante de cobalto, tá? Vou deixar aqui para não derramar. E vamos começar. Então, eu vou escolher um lado aqui, onde eu vou passar a minha tinta amarela. Mostra bem aqui, ó. Tá mostrando bem aqui? Olha, e eu vou misturar o amarelo ouro com o amarelo limão. E vou passar aqui tudo, tá? Nela inteira. Se parar de deslizar a tinta, você vai no secante de cobalto outra vez, tá? Vamos pintar ela todinha de amarelo. Então, eu vou depositar a tinta aqui nessa maçã, pessoal. E vou fazer a outra ali. Vou esculpir a outra no isopor. Para vocês verem como que eu faço. Para dar tempo de isso aqui secar bem. Secar não. Para dar uma... Se secar, aí lasca tudo. Não pode secar. Tem que só dar uma ligeira secadinha. Essa aguinha que fica aqui do cobalto, ela tem que secar. Então, pessoal. Alguma imperfeição acaba ficando na bolinha, tá? Mas existe a fruta também lá no pé, que ela também... Você tira, ela está com um podrinho, está com um machucadinho, né? Então, por isso eu não estou dando muita bola aqui, tá? Porque a natureza também não sai perfeita, lisinha, lisinha, lisinha. Mas você faz o máximo que você puder fazer. Então, eu vou colocar aqui um pouco de verde, ó. Nesse lado aqui. Ó. Um pouco de verde. Agora eu vou colocar um pouco dessa aqui, ó. Misturado. Com essa aqui, ó. Tá? Porque eu quero ela bem escura mesmo. Eu quero ela mais puxada para o amarelo do que para o vermelho, tá, pessoal? E aqui eu vou invadir todo o amarelo, tá? Eu só vou deixar uma parte aqui amarela. Mais amarelo. Vou colocar um pouquinho de roxo aqui para dar uma... Uma quebrada aqui. Esse violeta permanente aqui, pessoal, se você não quiser usar, nem precisa, tá? Ele é mais para dar uma escurecida na tinta. A máquina da vizinha está funcionando, viu, pessoal? Aqui quando nada acontece, a máquina está ligada. Só Jesus na causa. Vamos aqui. Eu gosto de maçã bem vermelhinha, tá? Quando eu vou comprar, às vezes meu marido compra aquelas meio esverdeadas, não gosto. Eu gosto dela bem vermelhinha. Eu gosto daquela maçã argentina, que é o caso dessas duas aqui que eu estou tentando fazer, tá, pessoal? Argentina. Então, vamos deixar assim, ó. E vamos esperar secar um pouquinho o secante cobalto, dar uma secadinha aqui. Ela enxuga essa aguinha aqui. Mas se hoje está calor, eu acho que até que já vai dar para terminar, pessoal. Já vai dar, ó, porque já está secando, está secando tão rápido. Enquanto eu estou fazendo aqui, já está secando. Então, a gente vai cobrir esse amarelo aqui, ó, mas muito pouquinho, tá? Deixar ele sobressair, esse amarelo. Vou colocar um pouquinho desse amarelo aqui dentro, para ficar bem mais clarinho aqui dentro. E esse palito, você pinta ele também, pinta até na altura onde você vai quebrar, tá? Onde você for quebrar o palito, você pinta. Vou passar uma tinta vermelhinha nele aqui, ó, mais escurinha. Vou passar até um marronzinho aqui, ó. Um pouquinho de marrom, ó, para escurecer mais. Meu marrom está seco, não está saindo lá a coisa aqui. Aí, ó, aí ele vai ficando assim meio escuro. Aqui embaixo também, ó, também eu coloco, ó lá, rachou, ó. Faz de conta que caiu, ó, e rachou, tá? Acho que foi isso mesmo que aconteceu. Ele rachou aqui, na hora que estava secando. Aí eu coloco um pouquinho assim, ó, que é para dar uma disfarçada, ó. Tá? Aí você vai limpando o pincel e vai deslizando ele assim, ó. Aí você dá uma boa caprichada nela aqui, tá, pessoal? Ó, uma boa caprichada nela aqui, assim, tá? Ó. Vou passar mais um pouquinho desse marrom aqui, ó. Um pouquinho. Pronto. Ficou assim minha maçã, ó. Olha, essa aqui já está invernizada e seca. É maçã argentina, tá? Ó. Notem que essa aqui é mais redonda e essa é mais maçã mesmo. Aquela maçã comum mesmo, tá? Notem. Viu? Ó. Deixa eu ver aqui. Porque eu dei uma modelada nela mais para maçã, mas aquela dali é a maçã... Tá mais para maçã argentina, tá? Porque tem maçã de tudo quanto é tipo. Tem redondinha, tem quadradinha. Não, quadrada não, né? Quadrada não tem. Tá bom, pessoal? Então, agora eu vou colocá-la ali para secar e vou te mostrar como faz a... Como modela. Restinho de material, pessoal, vocês guardam tudo, tá? Não vai perder, não. Então, aqui nós vamos pegar uma bola de 80 ml, tá? É, 80 ml essa bola aqui, tá, pessoal? Aí você vai pegar um estilete, tá? Pega um estilete e aí você vai cortar ela assim, ó. Bem aqui nessa divisa que tem aqui, ó. Cada vídeo, pessoal, a gente vai fazer uma fruta, tá? O que eu conseguir fazer, eu vou fazer. Aí depois eu vou fazer uma fruteira, até inclusive já comecei. Acho que amanhã ou depois eu já vou começar a fazer o vídeo dela. Deixa eu ficar de pé aqui para dar mais certo. Ó. Aqui para baixo eu dou mais uma afundada, tá? Para fazer aquele ovalado que eu fiz nessa última ali. Para ficar mais com cara de maçã. Eu começo da frente para trás. Eu pinto primeiro para depois mostrar como faz. É porque precisa esperar o tempo, né, pessoal? Senão não dá. Aí o vídeo fica muito comprido. Mas meus vídeos já são compridos. Mas não tem como você fazer essas coisas rápido, não. Então, aí agora aqui você afinou para baixo, né? Agora você vai dar mais uma afinada aqui para cima. Vai se inscrevendo aí no meu canal, tá, pessoal? E me ajude aí, tá? Você que pode, olha, você não precisa me ajudar de outra forma, a não ser com oração e assistindo meus vídeos inteiros, tá, pessoal? Porque se você assistir meus vídeos inteiros, como falta pouco para eu bater 100 dólares, até dia 22 eu já recebo, tá? E eu recebendo, já vai dar uma boa mão na minha cirurgia. Porque está meu filho sozinho fazendo, né? Eu andei vendendo alguns trabalhinhos aqui para me ajudar na cirurgia. As pessoas da minha igreja estão comprando para me ajudar, sabe? E aí, 8 mil reais a gente não acha assim, né, pessoal? Não dá em árvore o dinheiro, né? Então, já vai ajudando. Se você assistir meus vídeos aí, já vai ajudar. Ó. Então, agora aqui, eu vou fazer um buraquinho aqui, ó. Nesse fundo aqui, ó. Esse aqui é o fundo, tá? Então, aqui... Ah, não. Aqui eu já vou botar para cima, porque eu já furei demais. Eu tô fundo, não precisava furar. E aí, você faz assim, ó. Para afundar ele um pouquinho. Aqui assim. E aí, agora é o fundo, tá? Olha o que eu vou fazer aqui no fundo, olha. E aí, agora é o fundo. Olha. Aqui é o fundo, tá? Então, nós vamos dar mais uma puxada aqui. Beleza? Então, agora nós vamos pegar a lixa de unha e vamos lixar ela todinha, tá, pessoal? Vamos dar uma arrematada nesses... nesses negócios aqui, tá? Ó, aí você dá uma quebrada aqui, ó. Lixa ela todinha. Faz uma sujeirinha até boa, tá, pessoal? Faz num lugarzinho lá para não sujar a tua casa. Num lugarzinho lá fora. Se ela faz uma sujeirinha boa, faz, tá? Então, vamos lá. Aqui você põe assim, o dedo assim, ó, e faz assim, ó. Pra dar uma cavadinha a mais, ela fica bem certinha, tá? Você entendeu? Então é isso aí. Agora é só cobrir com massinha, tá, pessoal? Eu não vou cobrir aqui, eu acho que não sei quanto tempo eu tô de vídeo. Dá pra ver aí quanto tempo eu tô? Vixe, eu tô com 20 minutos de vídeo, pessoal, e eu vou acabar por aqui, tá? Eu vou só explicar uma coisinha aqui pra vocês como faz, porque pra encapar essa bola aqui demora, tá? Ó, então, agora ela tá limpinha, ó. Né? Não precisa lixar muito bem, porque a massinha vai cobrir os defeitos. E daí, depois que você cobrir ela com massinha, pessoal, você alisa ela o máximo que você puder. Mas não precisa tanto também, não, porque é igual eu falei, a natureza, ela não é certinha. Tem sempre algum detalhezinho na fruta que não tá, que não fica legal, tá? Sempre tem um podrinho, um rachadinho, um amassadinho, porque é próprio da natureza, tá, pessoal? Então, aí você faz uma massinha e coloca e cobre ela com a massinha, tá? Vou mostrar pra vocês, explicar pra vocês aqui. Então, aí, ó, aqui tá pronto, né? A nossa maçã. Você vai pegar aqui, ó. A bola é desse tamanho, então você vai pegar mais ou menos, um pouquinho menos da metade de massa, pra você poder cobrir ela. Ó, esse aqui tá pouco, ó. Esse aqui é pouco, ó. Hoje meu marido foi comprar massa, mas o comércio aqui de Londrina tá fechado hoje. Porque dia 10 foi o dia da aniversário da cidade. E o povo abriu no dia do aniversário aí. Hoje eles ficaram compensando, então eu tô sem massinha pra trabalhar. Ó, aí você vai pegar aqui o fundo, ó. Você vai pegar, o fundo você já deixa ele já mais ou menos ajeitadinho. Pra você fazer aqui o buraco. Tá? Aí você ajeita bem assim e vai subindo assim, ó. Ó, vai subindo assim, dessa forma, ó. Bota o dedo aqui dentro, segura firme e faz assim, ó. Ó. Vai trazendo com jeitinho, cantinho por cantinho, pra não entrar ar, tá, pessoal? Se entrar ar, aí fica com bolha. Aí fica um serviço feio, tá? Aí se sobrar, você tira. Se faltar, você põe. E aí vai fazendo assim, que é pra não ficar muita marca, tá? Um pouquinho de marca que ficar, não tem problema que depois que ela, quando ela estiver secando, ela se desfaz, tá, pessoal? Mas não deixa muita marca, não. Então, eu vou fazer várias frutas aqui com vocês. Quem quiser aprender, ó, fica aí. Pessoal, olha. Faça que você vende tudo, tá? Você que tem aí o dom de vender, você que vende tudo quanto é coisa. Tem gente que só falta vender a mãe. Consegue vender tudo. Tem o dom de vendas. O meu filho, por exemplo, só falta vender eu. Porque ele vende, ele, tudo que ele pega pra vender, ele vende. Não é dom que a pessoa tem, né, pessoal? Então, tem que aproveitar esse dom. Então, você faz aí, ó. Porque quem é que vê, ó, você faz umas três, quatro frutas, faz um kit e vende, tá? Aí você vende porque aí dá certinho, tá? Você vai amar fazer biscuit, você vai amar. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar grande, tá bom? Então, você já entendeu mais ou menos? Esse cálice aqui, você trabalha ele bem trabalhadinho pra ele ficar dessa forma, tá, pessoal? Ó, viu? Olha, olha pra você ver. Ele tá cheio de defeito, né, ó. Mas depois que você terminar, olha como fica bonito, tá? Então, é isso aí. E você alisa ele bem assim, ó. Alisa, 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 alisa. Assim, dessa forma. E tenha paciência e vai fazendo com carinho, com amor, que a sua fruta vai ficar lindíssima. E você vai vender tudo. Se o seu trabalho estiver bem feito, o meu que não é lá grande coisa, eu vendo tudo. Imagina você que tem dom aí de fazer as coisas, ó. Vai vender tudo isso as suas frutas, tá? Aí eu vou fazer uma fruteira, que eu vou ensinar vocês como faz uma fruteira com coisa velha que a gente tem em casa. Vai ficar bem legal minha fruteira. Aí depois eu vou colocar todas as frutas dentro e vou mostrar pra vocês. Tá legal? Então, depois eu termino aqui. Não acabar o vídeo, né? Então, pessoal, por hoje é só. Aqui só falta invernizar, ó. Secar pra invernizar. Essa aqui já tá pronta. Vou botar duas folhinhas, uma pra lá e uma pra cá. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Bye, bye!